O prémio para o compositor da melhor música vai para... Vai para a canção número 5, no coração do meu sonho, de Carolina Vieira. É... Rosa Martins, canção número 8, Ser Feliz. E a canção recomendada para crianças desta noite é... Canção número... Canção número 2, quinta do meu acordo, João Pedro Carreiro. Uma salva de palmas hoje em dia. O terceiro lugar desta noite vai para a canção... Canção número... Canção número 3, Parco Mágico. Isabel Fernandes. Palmas para a Isabel. Que fica em segundo lugar... Que fica em segundo lugar... Canção número... Da vigésima quinta gala regional... A vencedora desta noite... É a canção número... É a canção número 3, Parco Mágico. É a canção número 3, Parco Mágico. É a canção número 3, Parco Mágico. É a canção número 4, Parco Mágico. É a canção número 4, Parco Mágico. É a canção número 4, Parco Mágico.